Olá, internautas! Hoje, quarta-feira, dia 28 de dezembro, está no ar a primeira edição do Clique Notícias. Membros do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do DF, Condetur, aprovaram por unanimidade a proposta de projeto de lei que define pela primeira vez uma política de turismo para a região. O texto da proposta, que será enviado ao governador Agnérico Heróis, foi elaborado com a participação de todas as entidades que compõem o Conselho. O Zoológico de Brasília vai receber, a partir do início da temporada de férias, o sistema de bilhetagem eletrônico, que vai acabar com longas filas de pedestres e resolver o transtorno causado pela fila de veículos que se estende ao longo da via marginal. Além da instalação do novo sistema, a quantidade de guichês para a compra do ingresso foi ampliada, bem como as baias de acesso para a entrada de carros. Começaram as obras do corredor eixo sul do veículo leve sob pneus, o VLP. As empresas Andágeco de Erres, Via Engenharia e a Construtora OAS, responsáveis pela execução da obra, iniciaram os trabalhos com o serviço de terraplenagem. O projeto deverá ser executado em um prazo médio de 18 meses e construirá um corredor exclusivo, com linhas de ônibus expressas, sem interrupções, e linhas com estações de embarque e desembarque, integradas ao metrô DF, na estação terminal Asa Sul, centro de controle operacional, estações passarelas e terminais. Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Plica Notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus